Vante aliado na área. Vante aliado na área. Vante aliado na área. Olha onde atira! Solicitando parede de fumaça aqui. Vante inimigo no ar. Confirmado. Inimigo morto. Cuidado com a missão. Continua na luta. Confirmando baixa. Ainda não é a minha hora. Parão lançado! Jogando granada de luz! Simtex lançada! Conecarga ativada. Plaqueta assegurada. Um confirmado. Granada confirmado. Contato! Jogando granada de luz! Outro inimigo na área. Confirmando baixa. Na hipermorto. Matei-o. Salvei a sua pele. Não é avançado! Perdemos metade no território. Defendam! Jogando granada de luz! Matei-o chegando! Cone bomba pronto! Bande-R pronto! Bande-R pronto! Você vai em dia. Agora você conhece? Bande-R pronto. Drone bomba ativo! Drone bomba ativo! Vários alvos aqui! Acertou em si.